Adriano Costa, o amor do Brasil Agora eu sei muito bem, que eu nasci só pra ser O seu parceiro, o seu bem, e só morrer de prazer Caso do acaso, bem marcado em cartas de tarô Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa É assim, signo do destino, que surpresa ele nos preparou Meu amor, esse amor já tava escrito nas estrelas Tava assim Adriano Costa, o amor do Brasil Você pra mim foi o sol, de uma noite sem fim Que acendeu o que sou, e renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem, que eu nasci só pra ser O seu parceiro, o seu bem, e só morrer de prazer Caso do acaso, bem marcado em cartas de tarô Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa É assim Signo do destino, que surpresa ele nos preparou Meu amor, esse amor já tava escrito nas estrelas Tava assim Canal Rodrigo Saudade Rodrigo Saudade Rodrigo Saudade Rodrigo Saudade